Agora a gente vai conversar com o Iago Almeida, o assunto é flagrante de raio caindo aqui na região. O morador conseguiu registrar o momento que o raio caía. Iago Almeida, boa noite. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Isso mesmo, o morador Douglas Rodrigues, lá de Juruáia, aqui no sul de Minas, registrou o exato momento em que o raio caiu lá onde ele mora, em Juruáia. O registro foi feito durante as chuvas pesadas que caíram na cidade na última terça-feira, no início da noite. Segundo o morador, ele gravava o vídeo da janela do quarto dele, no bairro Mirante, para enviar para o sobrinho. Quando o estouro aconteceu, ele disse que correu no impulso, achando que cairia mais perto. Segundo dados informados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, na terça-feira, em Juruáia, foram registrados 599 raios, sendo que 217 deles tocaram o solo. O Douglas contou para a gente qual foi o sentimento ao registrar essa imagem incrível. Vamos ouvir. Então, ontem eu tive o privilégio de estar gravando um raio que caiu na minha cidade, aqui em Juruáia. E na hora, assim, a gente fica muito assustada, tanto por conta do barulho, pelo clarão que fez, né? Eu sempre tenho o costume de estar gravando vídeos assim, e estar mandando para sites de clima, mandando para grupos de amigos, né? E ontem eu tive esse privilégio de estar acontecendo no exato momento que eu estava gravando, né? Na hora eu fiquei muito assustado, porque o barulho é muito alto, e eu nunca tinha visto na minha vida, assim, um coisa assim tão de perto, né? Sempre quando eu vejo é televisão, é internet, mas pertinho, assim, ao vivo, nunca. Muito, muito legal, ao mesmo tempo dá muito medo, mas é uma coisa que fica gravado mesmo, né? E eu não sabia que o vídeo que eu fiz ia repercutir tanto assim nas redes sociais. Minas Gerais é um dos estados com a maior incidência de raios do país. Só em dezembro de 2021 foram mais de um milhão de raios registrados aqui no estado. E o Corpo de Bombeiros pede atenção da população durante tempestades com raios e o que devem ser evitados, como áreas cobertas, como os campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos, altos de morros ou no topo de prédios, lugares próximos a cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos e, principalmente, debaixo de árvores isoladas, onde as pessoas não devem se abrigar. Magso.